Fala galera bacana bom hoje eu tô aqui para trazer mais um treino de percepção para vocês eu tenho certeza que esses treinos de percepção tem te ajudado muito e ainda irá te ajudar muito eu só peço que você possa compartilhar os nossos vídeos que você possa se inscrever no canal para nos motivar a cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para vocês tá bom então coopera deixa aquele like sempre compartilha os vídeos se inscreva no canal porque isso é que nos motiva a sempre trazer conteúdos diferenciados para vocês vamos aqui então desmistificar e entender como se pode fazer essa forma embora pareça simples mas é um pouquinho complicado porque todas as formas precisam conter as mesmas medidas então para isso que nós iremos fazer nós não podemos passar por cima porque como eu já disse é um treino de percepção então o ideal é fazer com que essa forma seja feito aqui na lateral utilizando apenas guias para isso eu vou criar uma guia aqui no topo e uma guia na base em seguida eu vou marcar a opção alinhar a e marcar a caixinha diretrizes diretrizes para quem não sabe quer dizer guia e essas diretrizes agora sempre que eu passar no mouse ou qualquer objeto perto dela o objeto ou mouse será atraído por esta guia logo nós vamos buscar aqui a ferramenta polígono iremos fazer aqui então um polígono pega o polígono venho com polígono e faço um polígono daqui até mais ou menos aqui e aí sim eu vou aumentar quantidade de pontos irei colocar aqui seis pontos na barra de propriedade essa ponta toca aqui e toca a parte de cima então nós já temos a forma deixa eu trazer isso para cá nós já temos agora a forma exatamente como aqui no nosso modelo da esquerda eu vou pegar essa cor vou copiar essa cor e agora eu vou pegar e começar a trazer guias medindo isso daqui tá então vamos medir essa altura eu preciso também entender entender bem a distância entre a espessura de cada um dos contornos porque aqui a mesma espessura de cá então nós vamos criar um quadrado como sempre faço para encontrar agora o meio então encontramos aqui o meio este é o meio vou selecionar o meu quadro e vou copiar o deslocamento aqui para caso haja necessidade eu está utilizando esse deslocamento então copio ele aqui no quadro de deslocamento e pronto legal fizemos isso posso fazer o mesmo aqui então já copiar essa guia aqui ctrl c e ctrl v vou dar uma ok e aí eu venho selecionar guia e mando ela para baixo e aí sim eu tenho exatamente a largura que eu tenho aqui embaixo vamos bloquear essa imagem é isso e agora vamos fazer um quadrado né e vamos tentar imaginar que as nossas guias embora eu tenha que novamente uma guia no centro veja ó eu vou colocar uma guia aqui no centro e para tirar exatamente essa medida então eu faço um quadrado daqui aqui quadrado perfeito com o contorno pressionado vou esticar um pouquinho só mais ou menos isso colocar um contorno branco para você entender melhor e olha só o que é legal aqui aqui você tem duas formas de fazer uma forma de fazer com retângulo e uma forma de fazer é utilizando o contorno mesmo né com um retângulo vazado um contorno então posso encontrar a espessura desse contorno aqui para isso eu venho na espessura de contorno e vou colocando aqui 20 20 ficou pouco vamos colocar 25 pouco então se 25 deu mais ou menos vamos colocar 70 70 quase encaixou em cachorra quase encaixou vamos colocar aqui 72 então 72 já tá legal 72 encaixou bem ou melhor 71 isso 71 encaixou bem agora o que que eu vou fazer eu vou aqui fazer o seguinte vou pegar a ferramenta forma vou dar um contorno que tá vendo convertir em linha mesmo vou selecionar esse ponto clico com o botão direito e vem aqui em separar o mesmo eu faço com essa parte de cá e venho também em separar antes se eu quiser eu posso aproveitar essa parte puxar uma guia para cá porque isso aqui eu vou explicar agora porque quando eu separar aqui a parte de baixo eu vou ter que puxar para frente então eu vim separar separei vamos dar um com trocar ótimo vou deletar essa parte vou selecionar aqui os dois nós ó com a ferramenta forma e vou puxar ele com shift pressionado para ele tocar aqui essa guia entendeu e aí ele vai ficar dessa forma aqui em seguida eu vou dar um ctrl c e um ctrl v vou puxar para baixo com o ctrl pressionado pronto e vou aqui espelhar ó vem espelhar horizontalmente espelhei agora eu vou ter que trazer ó essa borda para dentro porque porque tem que ficar exatamente na linha né então a borda tem que ficar exatamente na linha e não pode ficar passando porque senão não fica igualzinho então vamos fazer isso para ficar exatamente na linha fizemos isso aqui legal agora eu posso fazer o seguinte eu posso dar um ctrl c um ctrl v né a outro detalhe observe aqui embaixo se está batendo certinho tá vendo observe se está batendo certinho observe se aqui também está batendo certinho e coloca um ponto aqui para você determinar também a distância de quando você rotacionar então agora eu vou dar um ctrl g vou dar um ctrl c um ctrl v clico gerando o eixo de rotação e vou rotacionar fazendo isso daqui e aí vai encaixar dessa forma é é legal que você observe a distância de cada um dos pontos tá vendo ó ver se está batendo certinho se não tiver batendo traz um pouco para baixo traz um pouco para baixo ou você pode fazer o cálculo dessa forma aqui também seleciona essa guia dá um ctrl c um ctrl v desloca ela como nós já aprendemos daí você vai selecionar aqui com o ctrl pressionado um quadrado e vai tirar o centro certinho tirou o centro você pode selecionar e ao arrastar aqui ó você vê que você pega a borda do contorno você traz o contorno para guia com shift e ele vai encaixar certinho então ele vai manter a mesma distância daqui daqui nós vamos precisar agora encontrar a distância daqui então vou clicar na régua trazer uma guia ponta pra cá e em seguida eu vou dar um ctrl c um ctrl v e deslocar ela para dentro agora ficou fácil né com shift pressionado eu posso puxar o meu contorno aqui ó eu posso puxar a borda aqui com nessa nesse quadradinho até tocar a extremidade ali ó só que eu tenho que tá com shift pressionado para fazer o mesmo de cá e aí vai acontecer isso aqui ó ó só que ainda assim não ficou certinho tá vendo não ficou certinho na distância aqui então vamos desagrupar com o ctrl v e nós vamos calcular essa mesma distância aqui pego faço isso trago com deslocamento para baixo agora eu vou puxar essa seta para cima eu puxo a seta para cima e vou encaixando tá pronto encaixou agora tem a mesma distância aí você faz dessa forma agora você vai quebrar os pontos pega a ferramenta forma deleta esse ponto seleciona deleta esse ponto deixa eu fazer aqui para você ver e ficou alguma parte aqui que ainda não soltou isso então olha só aí vai ficar assim né agora você você precisa achar também isso que é o ruim porque você precisa achar esse deslocamento aqui então coloca desloca pega o ponto e traz para cá daqui também a mesma coisa traz uma guia para cá desloca pega o ponto e traz para cá aqui temos duas base deixa eu deletar aqui a de baixo beleza e aí vai ficar dessa forma certinho mas existe uma outra maneira de fazer tá legal existe uma outra forma de você também fazer isso aqui que é o seguinte e vale ensinar aqui para você isso aqui é com quadrado você pode fazer isso aqui aqui utilizando o retângulo vazado então vou deletar todas as guias e vamos novamente olha aqui ó vou pegar essa base e vou pegar essa daqui então vai se ligando aí ó vou pegar aqui né e eu já sei o deslocamento como eu já peguei o deslocamento eu vou aproveitar ele então ctrl c ctrl v e desloco porque assim eu encontro a distância certinha que eu tenho que fazer é dessa espessura né agora eu preciso só o centro então eu pego aqui o centro das duas guias e pronto peguei o centro posso fazer o mesmo é com o de cima aqui caso haja essa necessidade mas eu acho que não vai haver a necessidade aí eu vou fazer o que aqui ó eu vou pegar vou criar um quadrado perfeito tá vendo cria um quadrado perfeito vou puxar um pouquinho para fora então puxa um pouquinho para fora aqui ó isso mais ou menos isso aqui pronto para não ser um quadrado perfeito porque ali não é um quadrado perfeito né daí eu vou centralizar com a tecla c centralizei e agora o que que eu faço agora eu vou pegar aqui a ferramenta contorno e eu vou contornar até essa guia que é a borda ó faço isso e eu vou contornar até essa guia aqui contornei até essa guia show demais dou um ctrl k e agora eu seleciono esse de dentro pressiono shift seleciono de fora e vem em versos menos frente e aí eu acabei de fazer exatamente isso e olha que legal fiz isso aqui né se você achar que a largura é maior ótimo não tem problema tá no nosso caso aqui você pode até pegar essa borda criar um ponto trazer até essa borda aqui e a partir daqui você puxa para fora e faz uma paragem então seleciona novamente os dois versos menos frente e aí você faz isso daqui legal já fizemos isso agora nós temos que calcular o seguinte aqui nós temos um dois três quatro cinco eu vou pegar e vou fazer isso aqui ó pego o papel gráfico com a tecla d e coloco cinco quadros de altura eu posso colocar aqui apenas um só de largura não tem problema e aí nós vamos agora clicar nessa parte e vamos puxar para entender aqui onde nós temos que fazer cada um dos pontos então cada um dos pontos tem que bater na sua guia certinho então tem que bater ali na guia deixa inclusive tirar essa guia e puxar uma outra guia para cá bom essa é a nossa grade ele tem que bater exatamente nessa guia quando formos espelhar então vou só aqui dá um ctrl c um ctrl v tá e vou puxar para baixo com o ctrl pressionado puxei para baixo ótimo vou espelhar horizontalmente e aí eu pego esse ponto aqui eu posso puxar um pouco para baixo pego nesse nó e trago com shift até o nó de cima trouxe o nó de cima vai ficar exatamente assim seleciono tudo dou um ctrl g e vou rotacionar faço uma cópia né ctrl c e ctrl v e vou rotacionar ele aqui mantendo nessa posição agora fica fácil pego aqui na borda trago para guia e pronto trago para guia vai ficar assim calma aí que eu fiz alguma coisa errada ali eu rotacionei então pego na borda trago para guia isso vai ficar assim então já tá praticamente pronto aqui né eu vou simplesmente agora deslocar ele mantendo a largura exata tá vendo então eu preciso manter essa largura aqui que é uma largura exata primeiro como eu tenho essa medida dessa borda então vou trazer uma guia para cá e uma guia é que eu ver aqui para cá tá você vai entender o porquê agora tá e aí eu vou fazer o que vou desagrupar com ctrl u e aí eu vou puxar uma guia para cá vou deslocar e vou puxar a borda para aqui para essa guia calma que você vai entender tá um pouco bagunçado né puxa aqui uma outra guia para cá e eu vou puxar o deslocamento dela para fora com a seta de navegação puxa novamente a borda para guia e aí vai ficar assim vamos tirar essa grande porque eu acho que não há mais a necessidade dela ok fizemos isso então nós temos a mesma largura aqui mesma largura aqui agora falta ajustarmos aqui né já que tá desagrupado eu pego a ferramenta forma vou agora deletar este nó veja eu tenho este nó aqui eu vou selecionar ele pressiono shift seleciono esse nó também então os dois nós estão selecionados e eu venho aqui ó em alinhar nós e vou alinhar o nó horizontalmente pronto alinhei vou excluir agora o de cima calma aí deixa eu fazer o contrário vamos alinhar sem excluir aquele ali ó então eu venho aqui ó alinhar nós horizontalmente vou excluir esse e vou excluir esse porque agora ele é um nó reto né prontinho fiz isso vou fazer o mesmo aqui ó então deleto aqui esse nó calma aí deixa eu deletar não era para ter criado e aí pressiono shift seleciono esse venho em alinhar horizontalmente novamente e aí eu deleto esse e deleto esse e aí vai ficar assim pego os dois nós e trago eles pra cá com shift pego esses dois trago eles pra cá com shift seleciono aqui essa base dou um control e venho em soldar seleciona tudo tiro contorno e pronto agora nós vamos deslocar vou colocar aqui uma guia de cá para baixo e vamos pegar essa borda e trazer para cá olha só eu tenho exatamente a mesma forma do outro lado tá vendo então você pode fazer dessas duas maneiras aqui porque vai dar certinho você poderia pensar Ricardo mas não ficaria mais fácil fazer essas duas formas e um retângulo e depois criar o contorno pode também ser feito dessa forma tá só que aí você tem que procurar fazer um quadrado exatamente na mesma medida depois duplicar ele soldado tentar fazer este este essa parte retangular por fora para então fazer um contorno é você tem que achar exatamente essa espessura de contorno para depois você converter um objeto e fazer então o contorno para que ele cubra exatamente a mesma medida tá legal é um pouquinho complicado assim para você entender ou você poderia estar fazendo com o s depois só fazer depois que o s aqui já tá pronto né você já tem o s pronto já tem as medidas da curva você pode determinar aqui a distância dessa guia com a próxima também ó você faz isso e aí você já tem aquela ali você vai fazer a mesma coisa contra o c contra o v e vai deslocar aqui ó daí você vai pegar tá vendo a fazer isso aqui pronto e claro que você tem que fazer na parte de baixo também tá você tem que fazer isso aqui na parte baixo também então a mesma largura para todos ó seleciona contra o c contra o v traz para baixo porque isso precisa tocar exatamente aqui é na parte de cima já tá certo daí você coloca tudo branco manda para baixo baixo aqui ó coloca de amarelo para você entender manda para baixo em seguida você pode aplicar um contorno aqui também ó então aplica um contorno trazendo para essa borda e pronto você vai ter a mesma largura dá um com trocar coloca o de baixo de branco e agora você pode pegar esse de cima versus menos frente e a parar e você vai ter exatamente a mesma medida só que tá vendo que passou aqui então você tem que ajustar somente isso você vai pegar esse nó aqui vai colocar ele na mesma posição então você pode fazer um alinhamento de nó que é selecionando esses dois nós alinhando eles horizontalmente e deletando esse aqui aí ele vai ficar na mesma medida mesmo espessura o mesmo de cá então você seleciona esse nó seleciona esse a linha horizontalmente tá vendo eu selecionei o nó errado seleciona esse nó seleciona esse sem selecionar o de lado de cima tá que é esse aqui ó daí você seleciona também esse aqui ó que tá correndo aqui deixa eu ver se tem um nó ali na realidade não tem um nó só você converter então esse aqui em linhas ó e aí em seguida você deleta ele e a linha esses dois aqui ó só vem aqui em alinhar horizontalmente e pronto eles estarão alinhados e daí você tem exatamente a sua forma ou se quiser também converte os nós é em linha você pode estar convertendo eles aqui em linha ele vai ficar uma linha reta e também tá na mesma posição aí você não precisa também fazer isso tudo claro pessoal tudo que eu ensino vocês aqui existem várias formas se fazer a mesma forma o mesmo objeto para você chegar em resultados semelhantes tá então diferentes formas para chegar em resultados semelhantes mas no mais é isso espero que vocês tenham gostado se querem mais conteúdo como esse comenta aí deixa o seu like para eu saber do feedback se estão gostando e por favor se inscrevam no canal o para que possamos aumentar aqui a quantidade de inscritos e assim nos motivar a colocar cada vez mais conteúdos espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo e aí e aí